Juninho Portes João Boqueque, o homem de maçapê Alô, Arthur O canal dos baritórios Homem é sobre e fecho Não faz assim, não me toca assim, pois a carne é fraca Se que namoramos há um tempo, mas amor, espera Tiramos pro meu pescoço, sabe que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tô só que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensas Às vezes dá vontade de avançar Não sei como estou agitando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não, só vou dar pra idade Eu só quero fazer tudo certo Trava o seu ponto Isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez Tem que ser algo especial Fora do normal Algo assim igual em Rio A nossa primeira vez Não vai ser um carro Não pode ser em qualquer esquina Tem que ser algo especial Fora do normal Algo assim igual em Rio O que é que eu vou dizer pra minha mulher? O que é que eu vou dizer pra minha mulher? Só que eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de ficar em casa só te será Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Saindo com seus amigos sem me avisar E chegando em casa, em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quem? Pra saber que tem outra em meu lugar Tô sabendo de tudo, quero me encontrar Dessa foto aqui não queira se explicar Você tá certa, eu entendo demais Reconheço meu erro, isso tanto faz Mas vejo pouco, não tem nada a ver Meu ciúme, meu obsessivo, meu amor que te vem Não me toca Não quero saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber de lixo Não quero saber de abraço Não quero mais saber Alô, Renato, me não com a rocha Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de ficar em casa só a te esperar Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Pra mim, saindo com seus amigos sem me alçar E chego lutado em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quem tá sabendo que tem outra em meu lugar E sabendo de tudo deve me contar Dessa história que não tira ter mudado Mas eu acredito que vou tentar mudar Me dá só uma chance e vamos recomeçar Solta a voz, Maraguapé, eu quero ouvir você E me dá um beijo, vamos curtir os seus Não me toca, quero saber, não me toca Não quero saber, não quero mais saber Não me toca, quero saber, te fingir Não quero saber, te abraço Não me toca, não me toca, não me toca Melhor você da minha volta, pode se bancar Agora a mulherada canta Um pouco do Nordeste O canal dos paredões Leva pra cama e depois vai espalhar Contar teus amigos como foi que aconteceu Contando pra bonagem Vai dizer que Vai dizer que Nem mosca Vai me deixe Daniel Mi Pá Que que dá Mesca Gravando tudo Bigode, CDS Cheando Da mídia de Marcelo Vai chão Olha, me dá seu telefone Que agora eu vou te ligar Pra gente ficar Foi a primeira vista que eu Me apaixonei Que bom que eu te contei Não entro na lada de um nem bater a dor E suguei a água E minha mãe que me falou Melhor você da minha volta, pode se bancar Já sei que é o repertório Pode economizar Que é se você de santo Mas é só pra me ganhar Leva pra cama e depois vai espalhar Contar teus amigos como foi que aconteceu Contando pra bonagem Mas é só pra me ganhar Leva pra cama e depois vai espalhar Contar teus amigos como foi que aconteceu Contando pra bonagem Vai dizer que Jornalina Tiago Rio Senti que era paixão Quando eu te vi Tão lindo a bailar E água raiz Logo me encantei Com seu olhar Dançando ao som do rio Quando você me chamou Para dançar Com seus olhos ali Nascia um novo amor Ao som do rio Com você dançar Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai Te encantar É o poderoso rio Meu rio Meu rio O som que tem o poder De enfeitiçar Seu coração Seu coração Sem Irachou Vai cantar Venha dançar A festa vai começar Bruno Calassa Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos em mim Nascia um novo amor Ao som do brilho Com você dançar Seguir você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te mandar Ele é poderoso O brilho O brilho Ressaca do Bloco Arroxo Alô, Renato, Bloco Arroxo Maulinho, Naranja, Garçom Alô, Sônia Encosta, meu, dá um cheiro, meu Seu corpo no meu corpo Deixa doida, eu Encosta, meu Não sei, meu Encosta, meu, dá um cheiro, meu Seu corpo no meu corpo Deixa doida, eu Encosta, meu Me segue lá no meu Enepchepes Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Tudo junto e misturado Vai, PDG Como é bom te ver Um menino, dono do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão Me levanto pro outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem você Nas canções que eu te fiz Uma frase me dizia assim Encosta, meu, dá um cheiro, seu corpo no meu corpo deixa doida, eu Encosta, meu, dá um cheiro, meu Encosta, meu, dá um cheiro, seu corpo no meu corpo deixa doida, eu Encosta, meu, dá um cheiro, meu Alô, jovem, o que é aqui? Arthur Rio, fala Engenharia Não tô sofrendo, não tô morrendo Não tô correndo atrás do namorado Não tô chorando, nem me arrastando Cala essa boca, você está muito enganado Não tô sofrendo, não tô morrendo Não tô correndo atrás do namorado Não tô chorando, nem me arrastando Cala essa boca, você está muito enganado Tá pensando que já é dono do meu bem Só porque te odeio e não quer dizer que eu quero Catamaraguá, vi! Amor, amor, o que você quer, eu tô tão amante O que você quiser, só pente que eu dou Amor, amor, te toca de uma vez e tenta me entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro desse peito bate forte um coração Comigo não Comigo não Ragazzo! E eu ragazzo Poderosa, atrevida Me quis se ver demais da minha vida Se tô dançando, tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque te odeio e não quer dizer que eu quero Amor, amor, se pensa que é assim é só chamar que eu vou E você quiser, só pente que eu dou E que não existe até o poder de sedução Se toca de uma vez e tenta me entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro desse peito bate forte um coração Comigo não Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Hoje me bateu uma saudade louca de você Por isso resolvi ligar Desculpe, já são altas horas Mas ninguém dormia num coração apaixonado assim Desculpa, mas eu tô afim Por isso eu te liguei agora Ainda vamos embora que o refógio não pode virar Eu tô no ponto louca pra te amar Vem sem pé Eu tô no ponto louca pra te amar Eu tô no ponto louca pra te amar Eu tô no ponto louca pra te amar Eu quero ficar com você Jura, meu amor, que dessa noite você não escapa Sou uma cara entuprada Eu quero devorar você Eu tô no ponto louca pra te amar 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 Pedrinho, show, chiquinho, foi Oh, essa paixão virou, chiquinho, foi Hidrotou em você Andinha, eu sofri sem você Oh, essa paixão virou, chiquinho, foi Hidrotou em você João não quer que o homem te faça a fé Hoje me bateu uma saudade louca de você Chega de mentiras, por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra quem fica tinto não me enganar Assim você aumenta a minha dor Não contribui em nada pra nós dois Se acha que é melhor não nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa, por favor Por favor Agora Maranguá e meu Ceará, canta São 20 anos de história E me deixou nessa solidão O que levou meu coração E me deixou E me deixou Dia 7 de maio Eu vou estar em Camaçari, na Bahia, com harmonia Tainoni Muito mais Oh, rosa E água, arroz Mais uma Lesca Tantinha Quero ficar show O canal dos moradores Você se foi Nem sequer olhou pra trás Usou e abusou Dessa paixão Desse amor E eu fiquei aqui Com essa dor Nisso a me fazer Vender entre os lençóis Na solidão É Tarde demais Quando você partiu Foi contigo um pedaço de mim E agora vem Retiro pra voltar Nunca mais Se você quiser Vai ser assim Me ame Mas me deixe livre Se você quiser O meu amor Oh, 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 oh Fique, mas não chore Por favor Oh, paixão Quem disse que eu preciso De um amor assim Que pega no meu pé Que manda em mim Quer prender as regras Do meu coração Corta minhas asas Se eu quiser voar E eu não tenho tempo Nem de explicar Que morre de ciúme Se eu quiser sair E quer adivinhar Até meus pensamentos Quem disse que eu preciso De um amor assim Eu sou um bicho solto Sou um furacão E longe dos seus olhos Sou um gavião Quem disse pra você Quando me esqueceu Eu não sou de ninguém O cacereceu Ainda não nasceu Mulher pra me amarrar E nem me deixa Eu vou igual ao apaixonado Oh, 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 oh Se você quiser Vai ser assim Ei, 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 ei Não me mais me deixe livre Se você quiser O meu amor Oh, 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 oh E que mais não chore Por favor Oh, rosa Eu uso Loli Lobi Quem disse que eu preciso De um amor assim Quem pega no meu pé Que quer matar em mim Quer prender as réguas Do meu coração Porta minhas asas Se eu quiser voar E eu não tenho tempo Nem de me explicar Que morre de ciúme Se eu quiser sair Que quer adivinhar Até meus pensamentos Oh, 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 oh Quem disse que eu preciso De um amor assim Eu sou um bicho solto Sou um furacão E longe dos seus olhos Sou um gavião Eu disse pra você Quando me conheceu Eu não sou de menino Nunca serei seu Ainda não nasceu Mulher pra me amarrar E me deixar igual Um bobo apaixonado Oh, 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 oh Se você quiser Vai ser assim Ei, 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 ei Não me mais me deixe livre Se você quiser o meu amor Oh, 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 oh E que mais não chore, por favor Vai ser um bicho solto Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Samira Regrão Aração Essa vai especialmente pra Iago Arraes O Coro do Nordeste O Canal dos Paridões Arthur, Rio e Vale Geraria Rony, óticas, Rony Malocas, centros Mas que loucura quis Tentar me entregar assim Se eu chorar, vou infeliz E é pai, conta de mim E que meu coração evitarei Tão cheio de amor Se ele não souber do meu amor, me dá Vou ter que encontrar um nome pra chorar Dentro de mim esse amor crescer Eu vou passar a vida inteira Tentando esquecer Coração, toma cuidado com a paixão Se der errado, você vai se ver perdido Na contramão, sofrendo com a solidão Quem tem que perder pode ser você Coração, toma cuidado com a paixão Se der errado, você vai se ver perdido Na contramão, sofrendo com a solidão Quem tem que perder pode ser você Menuzão Vai! Oh, porração! Começou agora, hein! Quero te ver no meu amanhecer Sentir o cheiro do teu perfume Como eu quero ter você aqui Sentir teu corpo quente a me esquentar Já não sei se posso resistir A um corpo tão bonito igual ao seu Só que você é minha paixão Chegando dentro do coração Tá tão difícil, amor Viver sem essa paixão Só que você é meu caso de amor Chegando, te levo onde vou Tá tão difícil, amor Maranguabe, solta a voz e canta Se peço pra você voltar Ter um jeito bem gostoso E fazer amor E fazer amor E fazer amor Nosso rosa e seu fico Tão sozinha Preciso, gente, mentir Ter você aqui de novo, amor Amo o meu lado Só quero você Vim me amar, vim me amar Vim me amar, vim me amar Amor, só quero você Anderson Brinfejão João Albuquerque, o homem de maçapê Alô Júlio e Portes Mauro é um conceito Arthur, Rio Vale Engenharia Alô Júlio e Porta Para todas as burguesinhas Um pouco do Nordeste No canal dos paredões Vai no Cabo Lerner Luiz Tensista Malho de inter Vida de avista Saca dinheiro Vai de motorista No seu carro esporte Vai suar na pista Final de semana Na casa de praia Jornalina Gastando crana Na manhã O candaia Sai pra balada Dança, batista Faça sua vida Até de mágica Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Burguesinha Sou brasileiro Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Burguesinha É novinho que quer Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Burguesinha Um coração Suque de maçã Gatinho, cê gosta mais Gatinho, cê gosta mais Gatinho, cê gosta mais De Red Label Pra mim, tanto faz O Red Label Pra mim, tanto faz Maravão, me tira o pé no chão Mais, 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 mais Aj, mais, 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 mais Aj, mais, 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 mais Mas, só Não vai beber pra ninguém Quem lembra dessa dança? Com Samira Show, 5% também Elas gostam mais de as minhas O uísque elas caem Elas gostam mais de as minhas Maraguá me prepara pra subir Que quinta! Maraguá me prepara pra subir